Submarino nuclear do Brasil Como nós estamos acompanhando aqui no canal já há alguns dias as parcerias que o Brasil pretende fechar com a França na área da produção de micro e mini reatores para embarcações navais principalmente o submarino nuclear brasileiro que está na planta de construção mas também vemos várias publicações falando dos aspectos do risco de tal parceria e isso acaba despertando o olhar de países como os Estados Unidos da América que tendem a tentar vetar esse tipo de acordo principalmente na área nuclear Bem-vindos a mais uma análise do canal Geo Militar e hoje nós vamos falar tudo o que está acontecendo nesse meio o que é realidade e o que pode ou não ser aplicado dentro desse tipo de parceria entre nações que tecnicamente, repito, tecnicamente são soberanas Então vamos lá A geopolítica global está realmente muito interessante uma palavra mais tranquila nesses últimos meses e anos e vemos que a produção bélica global subiu muito Muitas empresas, tanto privadas quanto empresas ligadas ao setor governamental estão produzindo todo tipo de material bélico para emprego em vários conflitos que acontecem pelo globo incluindo conflitos europeus e agora também dentro do Oriente Médio O Brasil está correndo por fora realizando as suas compras também realizando as suas construções e além de tentar fechar o maior número de parcerias possível para a aceleração do programa de crescimento das forças militares do Brasil Programa esse que já impera por mais de uma década O Brasil, infelizmente, indo a passos lentos mas indo fazendo então submarinos convencionais, diz o elétrico e principalmente os nucleares Mas o Brasil, nos últimos dias tentou fechar uma parceria com a França isso virou notícia no mundo inteiro e agora algumas publicações falam que os Estados Unidos têm o poder de impedir que o Brasil e a França façam ali uma transferência de tecnologia para reatores Sabemos que o Brasil tem tecnologia de reatores visto que o Brasil tem duas usinas nucleares porém os reatores são grandes e o Brasil quer aprender uma tecnologia para fazer reatores menores esses capazes de caber dentro do casco de um submarino nuclear E isso que o Brasil busca com a França Sendo assim, precisa de peças especializadas e também alguma ajuda com o pessoal especializado na área E alguns falam que os Estados Unidos podem impedir isso de alguma forma Mas penso eu que não existe nenhum tratado para a proibição de criação de micro-reatores nucleares e isso não está no tratado de proliferação de armas visto que é um sistema para uso energético e não implica, por exemplo, em uso de nenhum míssil nuclear por exemplo, no submarino nuclear brasileiro Então isso não deve passar de mera especulação e o submarino deve seguir a sua construção de forma normal Muito obrigado e valeu! se inscreva!